Bom dia, bom dia. Domingão de sol, partiu agora Festival de Inverno de Pará-Piacaba, 23ª edição. Já deve ter mais ou menos uns 12, 13 anos aí que a gente acompanha lá. Meu, vale a pena, hein? Pra quem mora próximo, pra quem mora no interior também, se se programar aí e sair bem cedo. Daqui de casa, tá dando 29km. Vai dar mais ou menos uns 27. Tem que deixar o carro no estacionamento, numa fábrica, pegar o ônibus, vou mostrar tudo pra vocês aí. O festival é da hora. Tomar aquela IPA gelada, bora que bora. Primeirão Pires, partiu, partiu. Falta pouco. Ó, será que eles estão no festival também? Vem chamar a gente, hein? Saudades. Não importa a cilindrada, tá todo mundo junto. Isso aí, o importante é ir. O importante é chegar, não importa como. Ó, estamos chegando aqui no Rio Grande da Serra. Ó. 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 As madeirinhas que se vêm para cá 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 Só esse? S? Os exemplos do amigo Os vilão têm uma forma de diferença Bem diferenciada Aqui é o lugar para comprar um atambucinho i verdadeira あの Aqui é o lugar para comprar Aqui na cabecinha dele. Aqui na cabecinha. Onde é? Trindadeiro. Tá de cara com isso. Quem lembra aí? O último vídeo de Trindade. A clássica da vila. Mas aqui já tá pronta. Os dois é só? Os dois é só. Os dois é só. Esse trem aqui é aquele que sai do Brás. Agora a gente vai fazer esse passeio. Que pena que não pode entrar. Não, não. Não, não. Não. Os dois é só. Os dois são. Os dois estão do lado de fora. Os dois estão do lado de fora. E aqui foi um praçado ortogonal. Não tem nenhuma rua sem saída. As casas são separadas em blocos. Principalmente chadrez. E se pegasse fogo não consumiria todo o conjunto. Apenas um bloco de casas. Projeto de jardim na frente da frente das casas. Pielas sanitárias, né? E aí as banheirinhas do lado de fora. Estão estaticamente colocadas. Em cima dessas coibras naturais. E aí todo o sistema de juros são. Os dois são. Os dois são só. Então como essa água. Ela verte pra toda uma parte mais baixa da vila. Partiu. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Muita coisa. Mochilinha nas costas. Já comprei uma. Jorge Amado. Uma garrafinha de vinho. Vinho de jabuticaba. Meu. Gostoso, hein? Não é? 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 Meu xíbul é top e... Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Música E aí? Música 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 Uma salva de palmas para o Lopes Música 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 Essa é uma lã. Essa é uma lã. Eu tenho uma lã. Essa é uma lã. E essa é uma lã. Essa é uma lã. Esse é um pão. E esse é um pão. O que é que eu estou fazendo? Ou para o meu pão? Eu vou te fazer um pão. Tá aqui ó, deposita seus desejos. Quem vai adivinhar qual foi o desejo que eu coloquei aqui? Boa tarde, tudo bom? Os cristais. Ele fala sobre a capacidade de se comunicar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. São linhas complexas nessas entrelinhas Então subi até entender Vai! DJ T-Fax! Barulho pra DJ T-Fax! Máximo respeito! O que é do fim das quadradas? Sentido, sentido vivo Meu estrando vem correndo na artéria 72 sendo sumado, cooperando a batéria Os volumes abaixo das cabeças Eu tô fumando uma planta e um escado julga Proibiram os discos e controlaram o vírus Eles criaram o vírus Estamos lá novamente Pode começar a trabalhar? Rola uma degustação aqui de novo Será? Aí ó Será que rola? Vai! Tá bom! Vem tá tranquilo! Deixa o like aí, comentou, compartilhou, olhou com o vovô, com a roupa, com o cachorro, com o vizinho Isso aqui é pandíaco de chocolate É É É É É Nós temos o alvo Esse escuro é do que, esse mais escuro é do que que ela provou? É chocolate Posso provar? Pode Você vai deixar guardar ou vai levar? Ai, eu vou Eu vou, eu vou Eu tô aqui até a sua irmã Oi Oi Tá Então eu vou deixar guardar, a senhora me dá notinha e eu volto Não, mas eu deixei aqui notada, eu não vou sair daqui Não vai? Não, tá É 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 Rolou mais uma degustação, encontramos mais um palco Aqui, pelo que eu tô vendo, tá rolando um rock É 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 O que é isso? O negócio está bom aqui, hein? Escuta o cheiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Viva, 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 v Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí